Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Vamos continuar a saga da abrição de caixa Aqui, querida Vocês mandaram muitos presentes pra mim, nossa, vocês são Um amor de pessoa na minha vida Além do maior presente que vocês mandam pra mim Que é o carinho dos seis, né Que é o que vocês estão assistindo aqui todo mundo, todos os dias, né Assistir uma vez ou outra, não, querido Eu quero vocês aqui viciados, aliás Viciados não, eu quero vocês nóia nesse canal Que nem as pombas que bebem cloro, quero vocês aqui todo dia E daí, vocês mandam presente Manda carinho, manda as coisas pra mim Eu fico louco de feliz, eu sei que vocês estão tudo curiosos Vocês estão espiculando de rodinha, cai na água e faz bolinha Antes de começar a abrir então, fubá, se inscreva no canal, viu É muito importante que quem não tá inscrito ainda Se inscreva, não custa, não vai cair o dedo Não assiste esse vídeo de clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeo no celular de vocês, vai chegar a pererecar o celular Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Nossa, vai tão calor aqui, vocês nem imaginam A primeira aqui, ó, é uma carta do Marco Antônio De Taubaté, São Paulo Ai que chique, eu sempre falo de Taubaté aqui, né Taubaté é a cidade do Mazaropi Um dia eu vou conhecer Taubaté e vou lá no Museu do Mazaropi Que eu gosto dele Ai, é um cartãozinho, fubá Jesus vai carregar Parece lenta de computador, ai que lenta bonita Daí aqui tá escrito assim, ó Taubaté, 30 de dezembro de 2021 Bom dia, fubá É um prazer e uma emoção estar escrevendo pra você Quero te agradecer por todos os vídeos que tem assistido Pois tem aprendido muito que o seu exemplo de vida Nossa, que exemplo, né, querido? Mentira Eu me divirto esquecendo por alguns momentos desse mundo em que vivemos Ai, gente, tem hora que é difícil mesmo, né? Tem hora que é nervo em cima de nervo Daí, tem toda a cartinha aqui Pelo que eu tô vendo, ele viu minha viagem pra Alemanha Depois eu vou ler, gente, que é um, né, uma bíblia E eu leio pra vocês aqui também Daí no final tá escrito aqui Agradeço imensamente a sua paciência de ter lido todo esse texto enorme Eu vou ler, calma, eu vou ter essa paciência Fique com as bênçãos do protetor Deus Cariosamente Marcos Marcos, um beijo, obrigado pela sua cartinha, meu querido Obrigado pelo carinho, viu? Eu vou ler sim, pode deixar que eu leio, tá bom? Um beijo no seu coração O próximo, Fubá, esse Ele é da Sueli de Uberaba, Minas Gerais Vamos ver o que a Sueli mandou aqui Ai, Sueli do céu Curiosidade que eu fico Calma aí, só Lembrei o estileto aqui que já Ai, agora vai abrir Vamos abrir a porta da esperança Nossa, um monte de coisa aqui, Fubá Mas primeiro vem um cartãozinho Olha lá, com o Menino Jesus, Maria, José e o Burrico Eu sempre gostei do Burrico da manjetora Não sei porquê A avó tinha um presépico, é mais belezinha lá Eu sempre gostava do Burrico Eu ia lá ajeitar, pelo jeito que eu queria Uberaba, 17 do 12 de 2021 Oi, Dieme Espero que você esteja bem, meu amigo Pois a saúde do coração e o equilíbrio espiritual é o mais importante O resto a gente corre atrás Mas sim, é verdade Aqui em Uberaba, o dia está um pouco nublado Embora pareça de vez em quando um solzinho bem safado Eu adoro quando vocês falam que jeito que está o clima da cidade Vocês que eu consigo imaginar Fubazinho do céu Temos aqui uma turma jaguarada do coração peludo São todos clandestinos Gente, é um perigo isso Não pode deixar que o coração vai ficando peludo, peludo, cabeludo Vem cabelo na goela, sai engasga Quem não tiver inscrito já sabe, né? Se inscreva Daí tem toda a cartinha aqui Um dia eu leio pra vocês Abrace por minha mãe e a pantera Um beijo pra você Fique na proteção de Jesus e Sueli Vamos ver o que a senhora mandou aqui, Fubá Ela mandou essa torrada de pepino? Não, é que tem um pepino aqui Essa torrada Mandou também, o que será isso? Bolacha açucaradas com gengibre Ai, bolacha japonesa, Fubá do céu Olha lá Vou me sentir uma geisha Haruidatsu, né? As cartas que não chegaram Mandou também, esse daqui Um monte de balinha, ó Mandou vários bombons Sonho de valsa Que ultimamente eu tenho comido só o sonho do forró Mandou esse doce de banana Que não tem açúcar Quer dizer, você pode comer Que não podresse os dentes, será? A Karen vai falar Ué, mas cadê o meu? Ela mandou aqui um monte de cartão de Natal Olha Tem cartão de Natal pra uma vida inteira, querida Cartão até pra época que o Papai Noel não tiver vindo de trenó mais Vai vindo de carro voador Esse aqui, ó Para suas gengivas sensíveis O que será isso? Ah, aquela pasta de gengiva Sensodine Não é gengiva, como fala? Pra não doer os dentes, né? Pra gente poder ter o sabor de mastigar um sorvete Sem falar Ai, meu amor Esse aqui diz que ajuda Mandou esse daqui também, Fubá? Deixa eu ver o que que é Nossa, eu tô com uma fome Eu tô abrindo os presentes com fome Vocês acreditam? Ai, Fubá Deixa eu ver É aquelas luvas de pegar as coisas do forno? Será que é isso? Ou é luva de dar tchau pra gente invejosa Sabe? Tem gente que tem tanta inveja Que no tchau que você dá Levanta uma cutícula Lasca uma unha Nasce uma berruga no dedo Tem gente que é triste Que que é isso? Ah, esse aqui é paninho E esse aqui é um paninho também, ó Esse daqui é pra mãe Hidratante pra mão E um shampoo, né? É Sueli, Deus te abençoe Durei de coração Cadu a zanjada da Pantera Olha, chega a morder a cadeira Tem que voltar a criar as coisas, mãe E esse aqui Vamos ver o que que é Unguento Nosso Senhor, já tá escrito Unguento? O que que faz isso aqui, será? Não tá escrito O que que eu vou fazer com o unguento? Aqui tem mais um guento Gente, mas não tá escrito O que que o unguento faz? Quatro unguento, Fubá Eu não sei o que que eu faço Olha lá, ó Será que tá na carta? Depois eu leio ali pra ver se tá escrito Como que... Pra que que serve o unguento? Esse daqui, ó Falou pra cuidar da sua garganta Vamos ver o que que é Ah, é balinha, Fubá Bala de mel com própolis Isso aqui não precisa estar com a garganta inflamada Eu já como Por numbreguiço mesmo É uma delícia as coisas, né? Daí tem mais esse Vamos ver o que que é Ai, Fubá do céu Olha lá Meia chique É aquelas de usar com sapatinho, né? Sabe que Pra não parecer a meia Você põe Eu tinha uma meia que era Praticamente prima dessa Colocava a meia Começava a andar O pé comia a meia E ela ia pra dentro Entuchava tudo na ponta do dedo Só escutava o grito das frieiras Gente, que calor! Pra você testar pra nós Se der certo, usaremos Vamos ver Você é a nossa combaia Ai, gente Eu não sou não Ai, uma máscara Com ácido hialurônico de ouro e colágeno Diz que promove a juventude Daí você passa a máscara Espera funcionar tudo o resultado E passa na frente de um asilo Se a turma subiar Fazer um piscio É que você tá formosa Bela, bonita e jovem Se a turma jogar um laço E puxar você pra dentro É porque você tá velha Não funcionou É só berro seu A turma fala assim Alguém tanca a boca nessa velha Que além de estar idosa Ela tá gritando E ela mandou esse daqui também Fubá Vamos abrir aqui pra nós ver Imagina você levar a tapa Até pra cova do zóio No meio do asilo Aqui é tal faixa Na bicuda Ai, obrigado! Olha aqui Mandou o evangelho segundo o espiritismo Gente, antes que você já fale alguma coisa Esse daqui é o mesmo evangelho que tem na bíblia, viu? É a maneira que é explicado Só que é diferenciada Mas o evangelho é o mesmo É tudo capítulo e versículo da bíblia E esse é outro livro Ele é o caminho Jesus aqui na frente também Quando a tempestade ruge Ele é meu norte Se a noite cai Ele é minha luz Quando choro Ele é meu consolo Estou solutário Ele me faz companhia Por aí vai É um texto do Alexandre de Jesus Sueli, muito obrigado, viu? Adorei os livros Vou ler esse daqui Eu tenho tanto livro pra ler Mas eu vou ler E esse aqui é livro de cabeceira, né? Muito obrigado pelos presentes Obrigado pelo carinho Obrigado por me assistir Obrigado por estar junto comigo, viu? Um beijo no seu coração O próximo fubá esse Ele é... Deixa eu ver onde ele é É da Vera De Cachoeira do Sul Vou abrir aqui pra ele ver Cachoeira do Sul é Rio Grande do Sul, viu? Por que que a Vera mandou aqui, senhor? Peraí, tá abrindo aqui, fubá Pera lá Ai, vai abrir, vai abrir Nossa, dei as coisas aqui, fubá Primeiro a cartinha escrita Para o fubazinho 12 de dezembro de 2021 Hoje é domingo Está um lindo dia de sol Radiante, fortíssimo, brilhante Um calor abafado de 34 graus Aproveita e faça pão Foi pra crescer lá Olha que letra bonita E tem aqui o... O ursinho puff Tem o bizonho Eu adorava o bizonho Espero que quando receber essa cartinha Esteja tudo bem contigo Com a mãe E com a bonita da Pantera E com toda a tua família Daí tem toda a cartinha aqui Um dia eu leio pra vocês Vocês sabem que eu leio E é certeza Daqui, ó Esta é a minha amiga Daisy E eu Pela foto Tu vai ver Que eu sou do grupo de risco Daqui, ó Tá elas Olha que belezinha, fubá Ela quis mandar essa foto Pra ti nos ver Ela vem todos os dias No intervalo do trabalho dela Na minha casa E nós assistimos junto o seu vídeo Ai, que carinho, gente Obrigado Ela também tá mandando um presentinho Gente, vamos ver o que que é Nossa, mas que carta É tudo enfeitadinho Vocês são um amor de pessoa, né Vocês se preocupam até em enfeitar a carta Ó, esse daqui É pra Pantera Vamos ver o que que a bonita ganhou Ó, e veio dois pregadorzinhos aqui, ó Bem pititico Ó, e veio o... Um negocinho Que que é do quê? Um negócio de cordeiro E um de frango Pra ela comer Pantera não quer ela comer pardal Ela quer comer essas coisas Negócio com carne E esse daqui, fubá Eu achei demais Um panetone pra cachorro Vocês já viram isso? É o apocalipse Alimento específico pra cachorro Ai, deu vontade de experimentar, meu Deus Com flocos de carne Gente, até o que que a turma inventa? Panetone pra cachorro Nossa, como estamos Vocês viram? Esse aqui Foi a Deise que mandou Vamos ver o que que a Deise mandou aqui Ai, mais um pregadorzinho Dos pititico Puxar o lacinho, né Ai, que gostoso Vamos ver, vamos ver o que que será Nossa, tá cheiroso, viu Olha É um chá de... Cereja e framboesa Deve ser uma maravilha E esse aqui é um chá de caromila com mel Pra acalmar meus nervos Tem hora que a gente tá tão nervoso Que é perigoso a gente comer Isso aqui com prástico, pacote, papel e tudo Pra ver se o nervo vai embora, né E tem mais esse presente aqui, fubá Olha que brulho bonito Olha o que que tem aqui dentro Ó Ela mandou um sabonete Dove Pra minha pele ficar hidratada Mais um outro sabonete Aqui, ó Esse é Dove Só que esse aqui é de pêssego Pra eu ficar com pele de pêssego Meu carcanhar tá parecendo o caroço do pêssego E esse... Óleo de coco Pra nós fazer a nossa hidratação, fubá Nós não pode ficar ressecada Pro meio da rua, né Esse daqui, ó Olha que caixinha mais bonitinha Só a caixa já é um presente Tá escrito Esse é pra compor Uma das suas personagens Vai saber como é Quando usar Vou tirar aqui o lacinho Ai, que belezinha Ai, fubá É um arquinho Quanto tempo faz que eu não via isso? E um brinco Perdi um E senti no meu coração Que tem que mandar o outro Que a senhora parecida Te proteja sempre Ai, é um briguinho De nossa senhora parecida, fubá Olha lá, ó Que belezinha Quando eu furar a minha orelha Eu vou pôr Porque a única coisa Eu furar do ultimamento Que eu tenho É a minha carteira Não para dinheiro lá Parece que E mandou também, fubá Esse chaveirinho de ursinho Aqui, ó Tô me sentindo a... A Maria do bairro Antes dela conhecer O Carlos Daniel, querida Mandou esse aqui Esse é pra mãe Deziveira Adorei de coração Que Deus te abençoe, tá bom? Olha, tem que fazer a unha Pra usar um desse agora? É, então Tem que deixar a unha chique Pra usar, tá bom? Pra combinar Daí mandou esse também Tá escrito fubá Esse aqui Não vou instagramar tão cedo Faz anos que eu tenho Dos mesmos Em outro vídeo anterior Tu já ganhou Mas como eu já tinha comprado Te mandei Porque nós é dono de casa E tá sempre precisando É verdade Puxar o laço aqui Ai, meu Deus Olha a lavanderia Um monte de pregador Isso é verdade A gente sempre tá precisando Porque esses negócios não duram Porque chega um tempo Que isso fala assim Ah, não quero mais segurar a roupa E vem a cestinha, ó Fubá Pra poder bardear a ex, ó Que chique Tem um adesivinho, ó Do ursinho puff Do ursinho puff Não, esse aqui É o ursinho puff Com o pisoio e o tigrão Esse tem adesivinho Esse tem adesivinho Tudo bonitinho Agora, como que a gente Joga os pacotes desse aí Eu tô falando Isso quando fica com vontade De guardar os pacotes Se eu tirar o arquinho aqui Devia ter arquinho Igual aquelas coleiras De cachorro, sabe? Que vem com um cheiro Que a purga não gosta Devia ter arquinho Pra gente piohenta, né? Daí põe o arquinho Três dias tá livre de pioho E o leio de carrapato Não precisa O pai da criança cortar Eu só da época O pai e a mãe da criança Do cabelo na tesoura Ficava aquela franja Parecia um bicho de preguiça Depois mandava a criança Desse jeito pra escola Vocês já viram criança Assim na escola? Ou vocês já foram À tarde a criança piohenta Do cabelo cortado na escola? Meu Deus do céu A mãe já cortou meu cabelo Pioho Parece só os caminhos Dos ratos, assim, ó Esse aqui, fubá Vamos ver o que que é Puxar o latinho aqui Vamos lá Ai, que belezinha Olha, ninguém diz A toainha Como fala, é Guardanapo, né? Olha esse do Natal Que chique Olha, vou me sentir Mandou esse também Vamos ver aqui o que que é Ai, meu Deus Curiosidade Nossa Como estamos Olha esse aqui Primeiro, olha Uma bermuda finíssima Olha, fubá Que? Cheio de cerveja? A turma vai pensar que eu bebo Olha, que bonito Gente, que short legal Uniforme de porta de bar, né, querido? Já vou pôr Não que eu seja de bar Mas pra ir na igreja A gente tem que passar na frente do bar Às vezes a gente trupica Cai lá dentro De inocente Como quem não quer nada Ó, e mandou também, fubá Essa camiseta aqui Olha que camiseta bonita Olha lá Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Ó Filho do Silvio Santos, querida Ninguém diz Mandou também, fubá Esse daqui Ah, e esse é pra tia Elza E mais esse daqui Vamos ver o que que é Nossa, esse tá bem embrulhado, olha Mais embrulhado que pamonha Quando faz em casa de gente mortiforme Que embrulha bem Ai, que chique Olha lá Mais umas meias Louca de bonita Olha, meu pé não pode reclamar agora, fubá E mais Essa cueca aqui, ó Olha que pano finíssimo Não é aquela cueca que você compra Na hora que chega na sua mão O lasco já laceia É uma tossida A cueca vai parar no pé Daisy Vera Um beijo do coração dos seis Obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Obrigado por estar junto aqui comigo Deus abençoe vocês, viu Adorei Ó aqui, vem Ó aqui, você ganhou aqui Ó Vem aqui, fala Obrigado Não, não é pra morder Vem aqui Vem aqui Tá esperando a mãe dar as coisas, olha lá Espera colocar Espera servir Olha lá, não espera, mãe Pronto Nossa, que fome Você tá muito desganada Não pode ser assim Gente, esse é o vídeo de hoje Então, essas coisas que mandaram Os presentes Adorei tudo Adoro mais ainda saber Que vocês estão aqui comigo, viu Isso é importantíssimo, fubá Você está aqui junto comigo Quero que Deus abençoe a vida De cada um dos seis E eu que eu tô acreditando Que vocês vão trazer mais um Pra não, porque não é possível O negócio dele Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos de vocês Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem também Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu O mais importante Que nós estamos juntos aqui Esse ano há de ser um ano bom Tchau Até o próximo vídeo